O Roger nunca, nunca perdoou. Para já, o problema é que o Roger teve sempre uma péssima relação com a mãe. Quando eu conheci a Betty, a Betty estava com, não sei como é que se diz em português, com uma ação criminal contra o filho. Chama-se um lawsuit. E nos Estados Unidos? Porquê? Porque ele tirou tudo. Ah, estamos a falar de bem. O que ela tinha recebido, o património que ela tinha recebido do marido. E o Roger nunca foi gravestino. O Roger é filho do primeiro marido que rebentou... Ai, não estou a falar demais porque vai ser uma coisa. Esse é que era um agressor. Esse foi um agressor. O primeiro marido da Betty. O primeiro marido da Betty. O pai do Roger. E esse, o Roger foi buscar a genética toda desse pai. Ele odiava. Se visse a mulher do Roger, a última, ele já casou três vezes, não tem filhos. Tem um enteado. O enteado nunca telefonou para a Betty. Uma amiga telefonou para a Betty. Falei hoje com ela. E quando a Betty atende o telefone, diz, Jake, Jake. Jake é o enteado do Roger. Que o Roger acha que é filho dele. Trata-o como se fosse filho. Acho lindamente. Porque o Roger não pode ter filhos. Nunca ter filhos. Todas as ex-mulheres dele tiveram filhos depois. Vou fazer-me pergunta chata. Posso fazer? Pode. Muita gente pensará que o José viveu estes anos todos à custa da Betty. Ai, meu Deus. E que isto é... Que Deus me perdoe. Que neste momento, no fundo, está a pagar uma fatura altíssima. Não, meu amor. Eu nunca vivi às custas da Betty. Eu toda a vida trabalhei. A Júlia sabe disso. Toda a vida vendi quadros. Toda a vida vendi joias. Toda a minha vida trabalhei. Comecei a trabalhar em televisão. E eu não brinco em serviço. E a Júlia sabe disso. Já trabalhou comigo. E teve ótimos cachês. E sabe. E com ótimos cachês. Que eu não brinco em serviço. Portanto, nunca dependeu economicamente. Nunca. Pelo contrário. Não deu o golpe do baú. Não. Nunca. Olha, tanto assim, quer maior prova, é que me dizem agora os mil... Então, mas afinal, tu casaste com a milionária, pelo dinheiro da milionária, e não tens nada, não tens um apartamento em teu nome. Eu digo, não. Isso é a prova que eu nunca vivi às custas da Betty. E não casei com ela por interesse. Eu não tenho o mal comigo, Júlia. Eu acho que o Zé ainda não apanhou... Já apanhei tudo. Já apanhei tudo. A dimensão... Já apanhei toda a dimensão. Do Vendaval... Não, não, não. Já apanhei toda a dimensão. E já estou preparado para tudo. Está? De certeza? Se eu aguentei até hoje, vou tentar aguentar-me até o fim.